Oi gente, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou o Felipe e hoje estou aqui para dizer para vocês que eu vou participar do VEDA. Bom, para quem não sabe, o VEDA significa Video Everyday e um mês começa com a letra A, ou seja, em abril ou em agosto. Então ao longo desse mês eu vou trazer para vocês todos os dias algum vídeo com alguma temática diferente. Eu pensei em vários temas legais para trazer para vocês, então vocês vão ver essa linda carinha ao longo do mês inteiro. Vão ser 31 vídeos no total. O VEDA é um desafio aqui do YouTube que eu sempre tive vontade de fazer. Quando eu decidi criar o canal, o VEDA era uma das coisas que estava na minha lista para ser feita o quanto antes. Então eu me programei bastante para conseguir fazer ele agora em agosto. Eu sei que o canal está começando ainda, mas eu acho que é o momento certo para eu fazer isso. Eu estou com muitas ideias na cabeça de temas que eu quero trazer, vídeos que eu quero fazer. Eu consegui, eu acho, me programar e me organizar de uma maneira que eu consiga postar todos os dias um vídeo. Eu pensei em vários temas já legais e divertidos que eu posso trazer para vocês. Então o vídeo de hoje vai ser bem curtinho na verdade. É mais para explicar o que é o VEDA e como vai funcionar. Eu espero que vocês gostem dos temas que eu vou trazer daqui para frente. que vocês acompanhem diariamente os vídeos, que vocês não enjoem de mim e dê essa linda carinha que vai estar aqui. Eu já aviso para vocês que eu vou trazer aqui no VEDA um vídeo sobre a ML 2016, que eu participei. Eu vou deixar o vídeo aqui linkado aqui embaixo para vocês, em algum lugar aqui da tela, se você não assistiu ainda. E trazer para vocês um resumo de como foram as minhas leituras desse último mês. E eu mal posso falar para contar para vocês como foi essa minha maratona literária de inverno. Eu quero comentar também esse momento para pedir para vocês comentarem aqui embaixo todas as ideias e sugestões de temas que vocês tiverem. Que eu possa trazer em vídeos para vocês. Porque afinal o VEDA são 31 vídeos. Eu tenho ideia para a maioria deles, mas eu ainda não fechei 31 temas. Eu vou tentar atender o máximo de pedidos possíveis. Eu já vi em alguns vídeos anteriores que as pessoas pediram alguns temas. E eu vou tentar trazer aqui no VEDA. Se eu não conseguir, eu prometo que eu vou trazer nos próximos vídeos ao longo do canal. Então comentem aqui embaixo que temas vocês querem que eu traga. Se você gostou da ideia do VEDA e de ter 31 vídeos diferentes ao longo de um mês. Para agora o que você está fazendo. E aproveita para se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo ao longo desse mês. Aproveita também e já curte o vídeo porque ajuda bastante a divulgar o canal. Se inscreve lá na fanpage do Facebook. Porque lá vão ter várias coisas que eu vou estar postando ao longo desse mês. Em relação ao VEDA e aos vídeos que eu vou estar colocando aqui. Como eu tinha dito, o vídeo de hoje vai ser bem curtinho. Porque é só para introduzir o desafio do VEDA. Então eu espero vocês amanhã. E a gente se vê amanhã no próximo episódio. Tchau!